Vai dar certo, seu bebê. CNT One. Foca direitinho que eu vou tocar o zaralho. Agora não focou, meu irmão. Só tô com essa cara de marmita velha aqui porque eu não dormi. Vou entrar agora de novo. Valeu, cara. Beleza. E aí, Lana? Segura aí o afano dessa meninada aí. E aí, mulherada? Bom dia. Bom dia. Dormi, né? Dormi pra quê, né? Ah, agora. Ai, Evandro. Vai pra sala na sala? Vou. Vou começar com vocês. Eu vou fazer o ao vivo aqui. Hoje eu vou ficar o dia inteiro com vocês. E essa grade? Sai quando? Sai hoje, pô. Que agora tem o cronograma. A gente viu que não mudou. Na verdade, a grade definitiva de vocês sai na terça, dia 19. Porque não vou usar isso, não. Sai na terça, dia 19, porque... Com vocês eu vou juntar PF e PRF. Vou ver as linhas que a gente vai colocar aqui, né? Mas hoje já sai alguma coisa assim. O que é isso aí? Não, eu boto ela no peito. Essa daqui minha... O bom... Cadê a Letícia? Tá ali embaixo? O bom dessa daqui é que eu tô a semana inteira sem lavar. Todos os vlogs foram feitos com ela. Foi com a preta, mas essa daqui eu não deixo lavar. E aí, moleque? Ai, John Paul. E aí? Faz as magias aí, hein? As macumbas. Dá um abraço. Vem em 36 minutos, viu? É, padrão. É, né? Vai dar bastante trabalho. Vamos lá dentro? E aí, meninos? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Como é que você tá? Tranquilo? E aí, Roda? Como é que você tá? Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Não vou usar. Como é? Indisciplinado. Não vai usar. Não vai usar. Não vai usar. Não vai usar. Pronto. Tô com microfone, pô. Vou botar outro? Ah, esse aí é outro. Esse aí é outro. É outra coisa. Ih, cara. Não se mete. Mete os dois microfones aí. Como é que você tá? Tá bem. Mete essa porra em você. Essa aí é PRF, pô. Foda-se. Foda-se. A PRF sai de... Eu tô saindo dormindo. Vai tomar no cu. Foda-se. Tá o caralho com essa cara de... Tá porra nenhuma. Dormiu pra caralho. Dormi pra caralho. Fui ninar oito horas pra poder acordar. Se não tem, a raça não vai, cara. É sério. Você consegue imaginar o Lustosa aí em acampamento? Ia lá só, ó. Só meditando. Bota essa porra aí por trás aí. Olha como é que você bota a mão em mim, moleque. Vai. Não encosta na minha pele, não. Só bota... Hoje ele tá atacado, irmão. Tô sim. Um é do Eliel ali. Oi. Pô, que, mano. Mal criada. Passa direto. Não fala comigo. Me dá um beijo. Nossa, tá tão bonito, hein? E aí, me dá um beijo. Já viu a história? Eu já. Já me vejo, já vi tudo. Igualzinho em pé. 2018. Padrão. Igualzinho. Até anota. Levanta a trás a mão. Vamos entrar ao vivo aí. Ô! Ô, Lustosa. Pega um computador. Você vai operar naquele ali. É pra você ficar vendo alguns dados, algumas coisas. Tem uma outra. Cadê o PPT? Tá. Primeiro eu vou fazer todo o raio-x, depois eu chamo eles. Pode ser? Sim. Eles vão ficar te ouvindo o tempo todo. Tá. O Lustosa vai me dando as informações, deixa ele aberto também. Gostosa, aí eles estão te ouvindo também aqui o tempo todo. Eles estão vendo vocês aqui. Gente, já tá com o canal aberto? Tá aberto, mas eu não soltei vocês no ar ainda. Não, mas ele não tá rodando lá ao vivo ainda não? Tá ao vivo, só não tá com vocês aqui no ar. Vai, pode soltar, pra gente não atrasar o horário. Agora tá todo pra ficar com os detalhes, tá? Ajusta a geral... Liga esse ar aí, cara. Tem ar aqui? Tá ligado. Vai. Fecha mais um pouquinho. Só fecha um pouquinho. Fica aí. 3, 2, 1... Alô, você. Fala, galera. Ó, a gente tá ao vivo aqui às 8 e 4, né? Direto dos estudos do Alphacom. Tô com os professores pra gente conseguir fazer todo o raio-x. A gente fazer a... Toda a programação, analisar o edital, fazer o raio-x do edital da PF. Ah... E a gente ver o que a gente vai fazer. Vamos lá. Eu já vou dar uma cachapada logo de cara. Galera. Se tentar ficar vendo o edital inteiro agora, você que tá chegando agora. Eu chego há 2 meses, literalmente, é entrar numa festa de... De pirógrafo estilo de bunda. Você não vai arrumar nada aqui porque o edital tá denso. Então o que a gente vai fazer? Tem muita gente falando assim. Ah, o edital vem mais fácil. O edital vem igual, pô. E o edital é punk da Polícia Federal. Punk. Então tem 65 dias pra gente fazer a diferença. O que que vai dar aqui? Vai dar uma bagunça generalizada em 3 pontos. Primeiro que sai. A Polícia Rodoviária Federal dia 19. Aí o Dependa pra retornar também. Já avisou que vai retornar. E a Polícia Civil deve sair em maio, junho. E você tem as estaduais. Então vai virar uma bagunça na cabeça do concurso. Então a gente vai dividir aqui algumas linhas. A gente vai bater plano de estudo, um monte de coisa hoje. Mas hoje a gente vai bater o edital da PF. E saber se você tem chance. A pergunta tem chance? Tem, porque tem muita confusão no meio do caminho e muita vaga. Esse é o ponto 1. O ponto 2. Não dá tempo de ver tudo. Então o excesso de material agora é a pior coisa que você pode ver. Então a gente vai fazer um cronograma pra 65 dias. Tem que chegar na prova. Vai ter que ver o conteúdo. Tem gente me perguntando assim. Eu não vou bater só em exercícios. Mas você vai bater só em exercícios sem nunca ter visto contabilidade. Sem nunca ter visto estatísticas. Sem nunca ter raciocínio lógico e matemático. Você não vai conseguir fazer nada. Mesmo coisa se você pegar uma criança que é meu filho de 5 anos e botar pra dirigir um carro importado. O que vai acontecer? Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar sacudindo o volante de um lado pro outro. Vai aparecer você sacudindo o volante de um lado pro outro se não tiver orientação. Agora, tem alguns tópicos de matéria que não adianta, meu irmão. Nem o Papa João Paulo II se voltar à vida vai fazer você entender a matéria. Porque isso aí era pra ter começado a estudar um ano antes. Então vamos deixar um negócio bem claro. A galera tem que amadurecer no Brasil. Um concurso desse é 10, 12 mil. Vocês deram sorte esse ano porque tem muita confusão e muita vaga. Mas tem que começar a estudar antes. Aí fica um monte de aluno de todo lugar sendo enganado na internet. Que é fácil vir aqui e falar assim. Não, cara, estuda aqui que a gente vai te dar todo o conteúdo que vai passar. Vou te dar aqui 30 mil PDF aqui e você que se foda. Isso aí é fácil, eu vendo e nunca mais te dou apoio. Não é isso que eu quero. Quero que você se conscientize que você era pra ter começado a estudar antes. Que você era pra ter visto as matérias antes. São matérias previsíveis, pô. A gente tá avisando. Caiu mesmo o edital. Português, informática, raciocinológico, matemático, administrativo, constitucional, penal, processo, lei, estatística e contabilidade. Foi uma sem vergonha da sua parte não ter acabado o concurso de 2018 e ter começado a estudar pra chegar agora preparado. Assim como vai acabar o concurso agora esse ano, alguns não vão passar e já tem que começar a estudar no dia D, um dia depois. Avisei que o concurso ia sair. Falei, inclusive, que ia sair no dia 15, que era o último dia de prazo aí. Saiu. Falei que ia sair antes da PRF, que é comum. Saiu. Falei que a PRF não avisa, ela não avisa. Foi 19h40 que avisou numa postagem no Instagram deles que ia sair hoje. Saiu de madrugada, mas não saiu zoado. O TAF veio tranquilo, lustosa passa no TAF. Veio TAF pra gordo aquela merda. Andaram pra trás. Porra, meu irmão. Botaram 1,74m pra pular, cara. Botaram 2.000m pra correr pra fazer duas barras. O Arruda tá até com vergonha, cara. Duas barras. Duas barras é coisa de menina. Então vocês não têm que reclamar. Galera, não sou politicamente correto. Não sou aquele cara que a sua mãe levaria pra apresentar sua filha se ela não me conhece no primeiro dia. Não sou falso. Não sou babaca. Não quero que você compre porra nenhuma na Alphacom se você não tiver certeza. A única coisa é que eu vou falar o eu te disse de novo. Música Se inscreva no canal 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 Galera, suave na nave Uma coisa boa de muito próximo Vocês vão estar muito quente Então, já que vocês viajaram no Brasil inteiro Pra vir pra cá Eu só vou pedir uma coisa pra vocês Não faça absolutamente nada Do contrário de que a gente tá mandando Deu um trabalho lazarento Pegar o edital Eu não vou dar o edital inteiro, eu não vou dar o edital inteiro nem é fudendo Então tem aluno que vem aqui e reclama Ai, mas tá no edital, o Evandro não tá dando Cara, desmatricula e vai ajudar em outro lugar, cara Não dá pra dar o edital inteiro Nós vamos bater o edital inteiro, nós vamos bater o edital inteiro, nós vamos bater o edital inteiro no online em 59 dias Aqui vai dar 50 o edital inteiro, então vai dar tempo da gente fazer exercício pra caralho Só que aqui eu tenho uma vantagem Aqui eu meto manhã, tarde e noite Só que tem aula da noite Que a turma da manhã não vai conseguir assistir presencial Porque não dá Aí a gente vai abrir um link exclusivo pra você Pra você assistir as aulas Porque, assim, é humanamente impossível Enfiar todo mundo e replicar o professor Então tem aula de madrugada Ai, Evandro, mas eu sou de manhã, eu quero vir Ai, meu irmão, aí a gente tem a técnica do que Porra, ó, eu sou muito bom de botar coisa grande Lugar apertado A gente se vira ex Ai, meu irmão, eu ando estrela mesmo nessa porra E, assim, o que eu quero de vocês é O modelo mental mudado Se você bater o pé dali pra dentro E tiver escrito aula de estatística Pode confiar em mim Nós tiramos os tópicos que vocês não aprendem E colocamos os tópicos que vocês vão conseguir aprender A gente não é maluco Então, de 10, vocês vão pegar umas 4, 5 questões Informática, a gente cortou muita coisa Contabilidade não dá pra cortar muita coisa Por quê? Porque é uma sequência lógica Mas eu garanto que a gente vai chegar bem lá E se todo mundo seguir Parar com coisas do tipo Sou burro Não aprendo Não dá certo Essa regra do acadelamento Que o brasileiro tem E o americano não tem Ai, gente, vai ter que copiar um pouquinho Os irmãos gringos lá Porque na hora de ir pra guerra O gringo maluco de 18 anos Bota o puzil nas costas E vai lá e toma tira e morra com 18 anos Aqui vocês estão frescos, porra Então, ó, esse negócio de Ah, estudar demais e ficar maluco Se estudar demais e ficasse maluco Faria as britares de sala em Fortaleza Não existia O moleque que vai estudar pro IMPUITA É 10, 12, 13, 14, 15 horas Tudo bem que dá uma sequela Fica parecendo o Juliano aí da PF Mas isso aí é rápido A gente não vai ficar tanto tempo Então, assim, acordar cedo Bota a rotina Dormi 6 horas Vai ter os módulos Respeitem os módulos A gente começa a ficar chato Arruda Vai começar A gente fez um projetinho alvorada pra vocês Que é de 5 da manhã Eu acho que é de 5 às 10 6 a meio-dia Não, eu vou tentar voltar pra as 5 Pra aproveitar um horário ali do sábado Mas vamos ver É de 6 a meio-dia Não cheguem atrasado Que eu vou bloquear se chegar atrasado aqui Porque aí você começa a atrapalhar Não falem Não mexam em celular aqui dentro da sala de aula É muito sério que o edital aberto Eu mudo por completo Eu não sou esse cara bacana que vocês conhecem Antes do edital que fala com vocês Eu começo a ficar esquisito aqui Não mexam com o celular Eu vou quebrar o celular de vocês aqui dentro Eu vou desmatricular vocês que ficarem conversando Aonde tá a minha responsabilidade? Eu tenho um casal que veio aqui Eu tenho gente que tem filho Eu tenho uma galera que tem uma responsabilidade do caralho E muitos de vocês vieram aqui porque acreditaram no que eu falei Então eu não sou um cara só de internet Vocês tão vendo aqui que eu sou de verdade Que eu fico aqui o dia inteiro Fico nessa merda de manhã, de tarde e à noite E vocês são obrigados a resolver Então tem um X de hora A gente tem 65 dias Que a gente vai se fuder de verde e amarelo aqui dentro E outra Se ficar reclamando, afasta do cara Vão deixar quando ficar uma bola ali Que tem só um cara ali É porque eu sei que o cara é chato E vocês me ajudam Eu desmatriculo ele Virou uma república É gente vindo de todo lugar Carência emocional, sabe? Aí começa a carência Aí começa a dar Eu tô falando sério Quem aqui não tá com ansiedade e carência emocional? Saudade de família, de filho? Dá ou não dá? Então vocês não vieram pra brincar Então pelo amor de Deus, cara A única coisa que eu peço de vocês Me dê oportunidade E vaga pra caralho Me dá oportunidade Me dá um abraço Eu não cujo informação, cara Eu vou junto com vocês no dia A gente vai ver os ônibus, né? Pra Curitiba Cara, vai ser foda Que nós vamos duas semanas, né? Vão todo mundo de busão, galera Alugam até o lá Todo mundo de busão Vai dar E tem uns alunos do online Daqui de Cascavel também Dá um comboio de 10, 12 busão Eu vou no primeiro busão Vou de busão com vocês Vou e volto Lustosa vai Cada professor vai no ônibus No meu, meu irmão Quem for Se prepara Que eu pareço tarmania lá dentro Ninguém Ninguém dormindo Ninguém nada A gente pega os conteúdos O legal é que quando a gente vai pra prova A gente faz a supervisão de véspera lá em Curitiba, tá? A gente aluga o lugar e faz lá E na ida A gente dá as listas de exercício Obrigatórias de cada ônibus Então você vai com as listas de exercício ali O Lustosa dá de raciocínio As principais matérias A gente vai ficar com vocês Até o dia das duas provas A única coisa que eu vou pedir Acredite em você Vai dar uma sensação De que você não tá aprendendo Não sabe nada Que tá acumulando Mas tá aí dentro Na hora que chegar vai dar certo Fazer simulado Revisar o simulado Correção do simulado Não falta redação Vamos fazer as redações Dois vezes por semana Não vai dar tempo De fazer plano de estudo Um pra um O que a gente vai fazer? Vamos juntar Hoje já tem com o Lustosa Mas eu vou juntar a galera À tarde Porque daqui pra frente A gente faz mentoria Na verdade é individual Porque eu tô na frente de vocês Mas assim O Lustosa vai fazer o plano de estudo E eu vou marcar os dias à tarde Que tá vazio E marco uma hora Uma hora lá embaixo na sala Ou na sala aqui E vocês vêm pra tirar dúvida comigo Pô, Evandro Tô com dificuldade nisso aqui O que eu faço? Porque dúvida de um É dúvida de outro Aí eu vou dar uns macetes De como fazer prova Coisa simples, né? Tentou a prova aqui e tal Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na primeira página Tem o cabeçalho lá Você faz na primeira passada O que você sabe Marca o que você não sabe Marca aqui em cima do cabeçalho Pra não se perder Roda nas primeiras 120 Depois você volta naquelas lá Vai clarear alguma coisa Aí você vê quantas você deixou em branco Quantas você fez A gente vai poder deixar no máximo 12 em branco Não pode deixar mais que 12 A gente vai conseguir Ter a condição de fazer E só deixar Se deixar branco Em 12 Vai fazer o cálculozinho lá E fazer o chute consciente Mas isso eu vou ajudar vocês Ao longo do prazo Galera, faço concurso pra polícia Desde o ano de 2000, tá? Tô 21 anos fazendo a mesma coisa Então pode acreditar que vai dar certo Rafael, desculpa Mete a cara aí Você veio lá de Fortaleza E atrapalhei sua aula Mas galera, tamo junto E pode acreditar em mim Que vai dar certo É só você lembrar Que já esse ano Olha que bacana Uma porrada de vocês Já vão estar fazendo curso de formação Da Polícia Federal, cara Bacana, né? E mulherada Vocês são foda Dos últimos anos pra cá Só tá dando a mulherada Se você for ver A mulherada tá passando em quilo Em peso Parem Estudem Concentrem Não façam mais nada Acabou o final de semana Acabou o sábado Acabou o domingo Acabou o Netflix Acabou a puta que pariu toda Acabou Faz igual eu Só inverte a cueca Troca a cueca de lado E vamos pra frente Beleza? Ó E cadê os casais? Levanta a mão Meu irmão Tô acordado a noite inteira Saiu o edital A única coisa que a Tati fez Foi chegar lá E perguntar baixinho pra mim Quer um café? Falei, quero Ela foi lá Pegou um café e tá lá Eu saí agora pra tomar Ela fez minha marmita E falou assim Ó Não se preocupa Que o resto tá tudo comigo Vai lá e cuida dos meninos lá É manhã, tarde e noite Ela já sabe que apontestou Da vida dela por 65 dias E eu espero que vocês façam isso também Com os companheiros de vocês Com as pessoas que estejam junto A mulher sabe edificar o lar dela E o cara sabe edificar uma mulher só Meu irmão A gente tem um pau É pra uma mulher Se a gente quisesse duas mulheres A gente tinha dois pau Beleza? Atrás de um grande homem De um grande homem Tem uma mulher foda Atrás de um cara fodido Quebrado com a cabeça Enchida de individade na merda Tem duas mulheres ou mais Se esse troço fosse bom A gente tinha 50 pirogas A gente só tem uma É pra uma mulher Beleza? Fica com Deus Forte abraço Esse é o jeitão meu carinhoso De falar pra vocês Tchau Valeu Beleza Vamos juntos Você concorda, né? Um pau e uma mulher? Sim Ah, beleza Ah, é Alô, você Galera, ó Vamos terminar aí Que eu tenho muita coisa pra fazer Já são meio dia Alô, você Dá uma porradinha no like aí Se inscreve no canal Vai lá no canal do Alphacom também Vai estar na descrição Aqui tem muita coisa legal E a gente vai pegar fogo, beleza? Alô, você